Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar sobre os fatores desencadeantes de crises convulsivas. Os pacientes portadores de epilepsia fazem uso contínuo de medicação e muitas vezes conseguem o seu controle das crises, quer dizer que é o nosso objetivo, faz uso da medicação e não possui crises. Porém, existem alguns fatores que podem desencadear crises, quer dizer, descompensar o paciente. O mais conhecido é a febre. A febre, ela realmente é um fator que desencadeia, desorganiza o que estava bem controlado. Então, todos os pacientes com epilepsia que fazem uso de medicação podem ter suas crises descompensadas, desencadeadas por causa de febre ocasionada por qualquer patologia. É muito comum a febre em crianças pequenas por motivos virais ou infecções corriqueiras de garganta, ouvido, porém, elas podem descompensar as crises. Mudanças bruscas de temperatura também poderiam, porém, em pacientes mais sensíveis. Então, por isso, tentar evitar banhos de água muito quente, porque o paciente fica com o corpo extremamente quente e sai para um ambiente frio. Então, essa mudança brusca de temperatura poderia ser um fator desencadeante. Mas a febre, ela é mais importante, estatisticamente falando, na ocorrência de descompensação de crises, do que essas alterações de banho quente para ambiente frio. A privação do sono é muito conhecida como fator desencadeante. O paciente com epilepsia, ele tem que dormir, tem que ter horário para dormir. Quer dizer, noites acordadas por festa ou por alguma viagem noturna, pode desencadear crises convulsivas. A privação do sono é um fator de descompensação de crises, bem reconhecido e já reconhecido em muitos trabalhos científicos. Nós também temos outros fatores que, às vezes, não podem ser evitados, como emoções fortes. Ansiedade, por causa do aniversário da criança, por exemplo, a criança fica extremamente emocionada. Uma emoção elevadíssima, uma ansiedade elevadíssima e isso poderia descompensar crises. Porém, essas emoções nós não conseguimos muito controlar, porque momentos de felicidade fazem parte da vida. Porém, tanto de felicidade como de grande frustração pode ser um fator desencadeante de crise. O grande desencadeante de crise é o uso irregular de medicação. Esse é claro e evidente que a gente considera o mais importante para desencadear crise a pessoa que faz o uso em horários não tão corretos, nem com intervalos tão corretos, que nós chamamos de uso irregular de medicação, com falha ou então esquecimento de doses. Esse é o fator mais importante para desencadear crises convulsivas na epilepsia. As mães têm que ficarem atentas aos fatores desencadeantes, porque ao você ter uma nova crise convulsiva, o paciente começa a contar o tempo novamente, já que para os critérios para retirada de medicação, na sua grande maioria das crises convulsivas, dos casos de epilepsia, nós usamos dois critérios. O controle total de crises, total de crises, por no mínimo três anos e a normalização do eletro. Se você já tinha um ano sem crises, faltavam dois para completar os três anos, você estava mais perto do que longe, no momento de uma doença viral ou bacteriana da garganta e com febre importante, antes que você apresentou, teve o seu filho, teve uma crise convulsiva, o seu tempo zerou e você vai começar a contar novamente o tempo para conseguir aqueles nossos três anos, no mínimo, tão desejados, para que eu possa pensar em fazer o início da retirada gradual da medicação. Então, para vocês reconhecerem como fatores importantes que precisam prestar atenção, é claro, mantenham o uso regular de medicação, em caso de doenças gripais, bacterianas, façam um controle rigoroso da temperatura para poder fazer o uso de antitérmicos e meios físicos de forma rápida e, além de rápida, que seja eficiente, mantenham horários de sono regulares, evitem viagens noturnas com crianças que possuem crises convulsivas, porque às vezes essas crianças em viagem podem não dormir, houve uma mudança importante na rotina, então as crianças podem ter afetado o seu sono e, com isso, fazer uma privação de sono. Tentar, na medida do possível, evitar as grandes emoções e grandes frustrações. Eu acho essa mais difícil porque a gente não consegue passar pela vida sem sentir. Então, grandes emoções, grandes alegrias e grandes frustrações fazem parte da vida. Mas os outros fatores a gente consegue tentar evitar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, dá um like, se inscreva no canal e acione as notificações automáticas. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!